Salve, salve, rapaziada! Johnny MC! Índialoa! Na porra do calor de Epitácio! Epitácio tá quente, pá! Muito, muito, muito! Rapaziada de Presidente Epitácio, vocês estão parecendo carioca pra aguentar um calor desse? Parece verão no Rio de Janeiro. Vamos falar do que importa. Rapaziada, sai um som, tá ligado? Muito esperado. Liberdade Mano Flare. Foda, tá ligado? Foda. Liberdade Mano Flare. Eu acompanhei, tá ligado? Tudo que aconteceu com o Mano Flare, tá ligado? Nós acompanhamos. Liberdade. E nós ficávamos sempre, tá ligado? Querendo saber como é que ele tava mandando mensagem, trocando ideia, aquelas paradas todas. E o cara tá livre aí, tá ligado? E soltaram o som, Liberdade Mano Flare. E eu quero ver esse som, tá ligado? E minha mulher também quer ver esse som. Então nós vamos ver esse som junto. E vamos ver como é que tá essa parada aqui. Fé em Deus! Cigarro de artista. É água mesmo. Eu já morei em Londrina, salve pra Londrina. Salve rapaziada de Londrina, tamo junto. Eu tô enfocando o que é de Londrina. Rap, rock, punk, freak, tica bacona. É cedro, bique, black, block, bagua, bang, rock. Chamazine, vendendo mala no trade, traz uma água pra mim. Traz o cigarro também, vamos cantar na Febem. Vamos chegar de cantinho. Vamos chegar com meu Britin. Vem pelo Beatin, na Califónia a bagua tá chegando de jardim. Biquinito, Zolixi, Zoroet, Fique vivo, sobreviva o teste Eles devem estar de neurose, serve uma dose Bota aquele jefes antigo, o bloco é que foi por osmose Serve uma dose, eu não quero problema do estilo Eles devem estar de neurose, serve uma dose Bota aquele jefes antigo, o bloco é que foi por osmose Serve uma dose, eu não quero problema Não há grimas de ácido, eu sei que fibra de carbono não é plástico Bem-vindo ao meu mundo mágico, estico baseado igual elástico E deixo o corpo no piloto automático Em um esquema tático, que é o tático que treme Bloqueou os contêiner, bala de fusil não vai do tempo Eu brinde a capoeira, na humilde, eu zei da feira Eduardo de tornozeleira, na tesoura rasteira Deve estar na neurose, eu tomei muita dose Eu tô pagando crimes antigos Eles devem ter bom neurose, porque eu arrubei os copos E ainda tinha os antigos escondidos Raptor, eu sou rapper, sou rapper E cê não é tão bom, rapper Cê mais ou menos bom, mais ou menos bom Lácter, como Harry, um pau, nécter Mas em vez de gente, eu devoro pra um pepe Num é flat F é a ásia, ó continua no rap É o cartão, tá na rua, moleque Sabe, tá, tô, canilose, ele na merda, mata Mac Tô, Tupac, Hancock, ou mãe, tô no Globocop Califórnia, Bangu, mano, Fred, do São Jorge É 4x4, não foge, não foge Reagem, ou vem dançar comigo se tiver a coragem Aí, vem bala comigo com esse flow que ágia Aí, vem senta lá, Jair, na liga nem paga a passagem É, é... Trata de melhazes, 카v ha прыg keywords Tê vår Kim se Berkeley ViORTBOR Doom Nos música regional Ralli Não é tão bom, Lá weren't Lá Ville Mano Ville Mano Ville Mano Ville Mano Tropo Fantasma Ville Mano Temos remédio em cada Frankenstein Dentro da prisão, 40 graus de febre vira 100 Vem a vestidência, meduça que não compensa Te transforma em pedra amarela e aumenta sem pesa Só é muito respeitoso analisar Antes de julgar, chega e grudo na sua jungla No rio da gaivota eu tô lá, nem vou te falar Essa é a pegada do nosso polar, então deixa eu olhar O sou polar, abominável, homem das neves Gêmeos do track, como Beavis and Butterhead Wondergall de rio ainda fede Rima no descalço, sem plano da Unimed Então vai tomar no cu, bambu funciona assim 50 graus pra tu, 50 mil pra mim Um vinte é do Samu, mano flecha manzinho Resolve o Cujário, por aqui funciona assim Resolve o Cujário, pô, por aqui funciona assim Salve Jário! Olha! Resolve o Cujário Bota a placa, porra Bota a placa, porra Olha ele Olha a legenda O chãozinho lá no sujo da frequência. O que é isso, velho? Me envolvido. Tem um bom dia para o outro lado. Vou ler, mas eu não sei. Tá ligado com a maturona, a chinua, velho? Tomina, setor, Rio de Janeiro, São Paulo, tudo na mesma conexão. Maravilha, fãs de 2015, até assim. Foi agora, assomando. Tá voltando agora pra fazer isso aí. Eu tô desbeleço, velho. O papo é real. Liberdade Mano Flare. Liberdade cantou, porra! Sem palavras, irmão. Obrigado mesmo aí. Deus abençoe mesmo aí. Vamos voltar aí, a gente quer ver isso aí de novo. Certo? Certo? Obrigado, aí que hoje eu vou voltar de novo. Certo? Bagua Rápido, R$18, certo? 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 Obrigado aí por tudo aí, Bagua. Tamo junto! Mais alguém aí? Vocês vão... Mais um boquinho, não. Vou pegar aqui. Com essa bola, cozinhe. Caralho, foda. Caralho, foda. Caralho, muito bravo. Bravíssimo! Caralho. Bravíssimo. Caralho. Caralho, foda. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. O som ficou foda demais, tá ligado? E... Mano, muito foda, tá ligado? E quem acompanhou o bagulho todo, tá ligado? Sabe que, como, o bagulho foi foda mesmo, tá ligado? Sentiu na pele. Foda demais, tá ligado? Liberdade cantou, Mano Flé. Máximo respeito, mulher. É isso. Sem palavras. O bagulho tá foda, lindo. Máximo respeito, o baguá gastou. Chamou Mano Flé. Ficou foda, rapaziada. John MC. India Lua. Tamo junto e misturado. Vejam o som. Play. Play. Play.